Uma história muito triste, um rapaz de 22 anos, identificado como Cristiano Santana, ele morreu ontem depois de ser atropelado por uma moto. Esse acidente fatal aconteceu na ladeira que liga o Mangabeira ao Valentina de Figueiredo. Foi ontem, finalzinho da tarde, começo da noite, e Charles Moraes é quem tem os detalhes pra gente a partir de agora na tela. Ani, noite de segunda-feira, pós-jogo e com tragédia em uma ladeira muito conhecida aqui na nossa região, uma ladeira que liga os bairros de Mangabeira e Valentina. Uma ladeira muito conhecida por alagamentos e também por acidentes graves. Volta e meia a gente traz esse tipo de acidente aqui em nossa programação e dessa vez, infelizmente, olha só a tragédia, viu? Tem uma vítima ali no chão, um pedestre, Cristiano Santana, de 22 anos de idade, foi atropelado por um motociclista quando passava aqui por esse local. A vítima não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, acabou morrendo na hora. Essa faixa aqui era inclusiva pra ciclista e o rapaz vinha na travessia. Então, no caso, a faixa não foi respeitada? Não foi respeitada, não foi respeitada, porque essa aqui não é pra transitar, não é nenhum tipo de veículo. Realmente foi um acidente com o vítima fatal, foi uma moto que atingiu o rapaz, ele veio óbvio no local e o contor da morte foi socorrido postal da emergência do trauma da capital. Ali no fundo também a gente vê o pessoal da perícia fazendo todo o trabalho de praxe e os procedimentos pra encerrarem esta ocorrência. Infelizmente, apesar da vitória, viu, Anny, a gente fecha a noite de segunda-feira com uma tragédia aqui no trânsito da nossa capital, com a morte de uma pessoa, né? Um homem identificado como Cristiano, de 22 anos de idade. Anny, volto contigo. Obrigada, Charles. Que tragédia, né, gente? Olha, foi uma moto que atropelou o rapaz, o Cristiano, e o motociclista ficou muito machucado, viu? Precisou ser socorrido, como a delegada falou. O rapaz já era um senhor, né, 57 anos. Foi socorrido, inclusive, por terceiros. Não esperaram nem chegar aí a equipe do SAMU. Mas foi levado primeiro, né, pro trauma, depois, graças a Deus, contornada a situação, foi transferido pro orto-trauma, então está no trauminha de mangadeira. Se recuperando dos ferimentos e do trauma, né, de ter tirado a vida de um trabalhador, pai de família. Agora, fica aqui um registro em nome da comunidade. Eu também, assim como o Charles, já fiz muita reportagem nesse trecho. É uma via de muitos acidentes. Por quê? Porque liga dois grandes bairros aqui da capital, Mangabeira, Valentina, Nova Mangabeira, que cresceu, já é praticamente uma cidade ali em cima. E é muito larga, tá? É uma via muito larga e que tem aí a sinalização precária na minha visão. Por quê? Não tem nada que divide as pistas, você nunca sabe aí onde é acostamento, se tem ciclovia, se não tem. Então, infelizmente, foi um pai de família, um trabalhador, um rapaz de 22 anos que morreu. E eu torço, oro a Deus, pra que alguma situação nesse sentido mude, pra que novas vidas não possam aí ser vítimas, né, dessa situação aí, da imprudência também, né, excesso de velocidade, tinha fiscalizador aí de velocidade. Não tem mais, né, porque a gente tá vivendo aí esse processo de renovação da empresa, a cidade está sem esse monitoramento, praticamente a cidade inteira, tá? Então, não tem. Aí o povo corre, passa de um lado pro outro, é bicicleta, é carroça, é pedestre, é tudo junto e misturado, termina acontecendo uma tragédia. Infelizmente, tá? Agora, já que eu falei sobre esse assunto, até toquei, né, na história do radar que tinha aí na ladeira de Mangabeira e Valentina, presta atenção você, motorista, tá? Porque a partir de hoje, nós teremos o retorno de alguns radares eletrônicos.